E aí, gurizada! Uber fez uma boa iniciativa aqui pra tentar ajudar os motoristas a ganhar um pouquinho mais. Mas aqui no Brasil não cola isso aqui. Fica nesse vídeo que tu vai saber o que é. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleiton, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. O canal é focado em macetes e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. É isso aí, gurizada! Uber tentando dar uma força pra nós motoristas aqui. Lá nos Estados Unidos isso aí já é tradição deles de dar gorjeta pra qualquer coisa que tu faz lá nos Estados Unidos. Vai num restaurante, vai num estacionamento, anda de Uber, todo mundo dá gorjeta lá. É já tradição do país. Mas aqui no Brasil aqui não. Aqui se o passageiro puder te roubar, não pagar a corrida aqui, isso aqui é o normal. Essa é a tradição do Brasil brasileiro, é tentar tirar proveito das outras pessoas. Então vamos falar da atualização que teve essa semana aqui. Você já pode receber um extra durante a viagem. Sabemos que você se esforça para prestar um serviço de qualidade aos seus passageiros. Por isso criamos um jeito fácil para seus passageiros agradecer você. Agora é possível deixar um extra já durante a viagem. Lançamos o recurso para isso, explicamos passo a passo para o usuário. Ele pode definir um valor durante a viagem e você recebe assim que ela termina. Esperamos que isso ajude a aumentar ainda mais o ganhos e você merece. Equipe Uber. Eles tentando fazer isso aqui no Brasil, cara. Aqui eu tenho quase certeza que não funciona, cara. Ultimamente eu estou ganhando quase nada de gorjeta. Logo comecei a fazer black aqui em Porto Alegre e eu ganhei umas gorjetinhas bem boas, gurizada. Estava até empolgado, 10 pilas, 20 pilas. E depois agora, falando que eu ganhei 5 pilas, 2 pilas. Então ela fez essa iniciativa para tentar botar para o passageiro. Ah, ajuda o motorista, deixa um estrinha. Não, não adianta. Eu vou estar botando os prints aqui que eu falo com dois irmãos lá de... Dois manos lá, um que é lá da Califórnia e outro que é lá do Texas. Todas as corridas, eles ganham gorjeta. É 5 dólares, é 7 dólares. Se eu achar o print, eu vou botar aqui na tela. Todas as corridas, eles ganham gorjeta. 4, 5, 10, 20. O cara já ganhou 50 dólares de gorjeta e já me mandou aqui. Mas aqui no Brasil não adianta, não é tradição no nosso país. O que eu falei, o passageiro aqui, eu já peguei passageiro de black. Querendo me roubar, não querendo me pagar a corrida. Esse tempo estava num jogo. Peguei no black ali uns cariocas. Nada contra os cariocas, é rigorizado. Peguei 3 cariocas. Quando eu cheguei no hotel, o cara estava descendo. E eu, ô, ô, mano. E aí, não vai pagar a corrida, velho? É, mas está no cartão. Que cartão é aqui, ó, pô? Está aqui no dinheiro o negócio. Aí o cara, não é barra, tá. Foi lá e começou por cá, por cá. Não tinha dinheiro, pediu para o outro. Aí o outro conseguiu o dinheiro para pagar a corrida. Então, aqui no Brasil, é assim. Se o passageiro não poder pagar a corrida, ele não vai te pagar. Ele vai te roubar. Se tu dá o troco errado, cara. Eu já dei o troco errado e notei e pedi para o cara. Ô, meu, eu te dei o troco errado. Tem como tu ver o... Eu te dei uma nota de 10 reais a mais. Aí o cara, não, não deu. Então, puxa no bolso aí. Aí o cara, puxa, cara. E a nota está lá e o cara não ia me devolver. E eu me liguei. Muitos motoristas dão o troco errado aí. Sem querer, na hora do correrio. Tu está com dinheiro, pega e dá o troco errado. Tem passageiro que eu já dei troco e o cara, assim, ó, meu, tu está me dando um troco errado aqui, velho. Então, aqui o brasileiro é assim. Eles querem tirar proveito de cada um um pouco. Tu acha, ó, ele vai te roubar. E aqui é a mesma coisa no Uber. Quem faz Uber X sabe como é que é. Muito passageiro querendo dar calote no cara, não quer pagar a corrida. A Uber lançou essa função aí. Que eu acho que não vai mudar nada de gorjeta. Mudando um pouco de assunto, cruzado. Sobre a gasolina, o colega compartilhou comigo aqui, ó. Que era para ter baixado a gasolina aqui, aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre. Já era para ter baixado a gasolina 71 centavos. E ele foi abastecer, abastecer o carro dele. Foi, ô, vocês vão estar vendo esse vídeo sexta e eu estou gravando quinta. Ele foi num posto lá e botou 100 reais de gasolina aqui. E me mandou o print aqui. E estão cobrando ainda, estão cobrando 25% do imposto aqui, ó. Vou deixar o print aqui, ó, estadual. Aqui o imposto de 25% de CMS, então. E não estão repassando. Então, aqui em Sabucai tem posto que está 5,90 e poucos a gasolina. E tem posto que está 6,20 e poucos. Canoas, que é a cidade que eu trabalho, no meu trabalho convencional, é a mesma coisa. Eu passei vários postos 6,25, 6,35. Outros postos com 5,98. Então, o que nós vamos fazer para foder aqui esses postos de gasolina? Ele me conseguiu o telefone do Procon lá, ó. Eu vou deixar o telefone aqui na tela. O 0800-97-00-267. A gente abastece o carro, pega a nota fiscal e liga para esse número do Procon. E vamos meter uma pressão para que esses postos, sem vergonha, a gasolina aqui já era para ter baixado aqui, ó. Mais de 70 centavos aqui a gasolina aqui, ó. O imposto foi de 25 para 15, então a estimativa de baixar a gasolina era para ser 70%. Lá no Rio de Janeiro já baixou um real e pouco a gasolina em alguns postos. Já estão fiscalizando. Então, eu estou fazendo esse vídeo aí para os irmãos aí de pista aí começar também a denunciar esses postos sem vergonha aí. A única coisa que eu não entendi ainda é que o Disney não baixou e o GNV também. Eu não sei se o GNV aí vai baixar. Deixa nos comentários aí, porque o GNV aqui em Porto Alegre está R$6,50. E a gasolina agora está aqui na cidade de Canoas. Aqui está Canoas e Sapucaia. Tem postos que estão R$5,90 e poucos, outros R$6,00 e poucos. Na cidade de Novo Hamburgo aqui, a uns 20 quilômetros da minha casa, está R$5,60 a gasolina. Está o lugar mais barato aqui da grande Porto Alegre. E em Porto Alegre nem se fala, em Porto Alegre tem postos que está R$7,00 o combustível. Eles não estão baixando, já era para ter baixado e o pessoal está se fazendo, não está baixando o combustível. Então, eu estou fazendo esse vídeo para dar uma reforçada aí, para eles começarem a mandar mensagem para o Procon, ligar lá para eles começarem, porque o cara falou que ligou lá para o Procon e falou o nome do posto e eles falaram que ia mandar um pessoal lá para fazer uma fiscalização e eles vão lá e fiscalizam e multam. É sério isso aí, porque esse negócio da gasolina, se tiver denúncia, eles vão lá e multam o posto de gasolina. Então, vamos fazer isso aí, porque nós pagando o preço que está a gasolina, está complicado, né? Vamos torcer para baixar o GNV também, porque está R$6,50 o GNV e a gasolina R$5,70, R$5,80. Está sofrido para quem roda no GNV que nem eu, que o meu carro gasta muita gasolina, né? Pagando mais caro o GNV que a gasolina, é complicado. Tá, o vídeo é isso aí. Só para falar também para vocês que tem mais dois macetezinhos de destino infinito que eu vou testar aqui, que eu vou fazer o vídeo sexta-feira, que é o destino agendado do modo certo. Vou trabalhar a noite inteira com o destino infinito, com o reloginho e vou gastar só um destino e vou gastar depois só um para vir embora. Eu vou poder ficar várias vezes e pegar a corrida para o mesmo destino sem gastar os outros destinos. Estamos juntos e até o próximo vídeo.